E aí? Que? Que? É Marcelo. Que? Você vai te salvar? Que foi essa, gente? É. É? É. Botou o cabelinho. Aham. Tá com saudadinho, hein? Aham. E quem sou eu? Fernanda. É, sou Fernanda? Sou o que, sua? Mamãe. Ah, é? Aham. Aham. Você voltou pra mamãe, né? É, né, pra salvar. Ele me salvou? Aham. Eu tava com muita saudade de você. É. Eu tava com muita saudade. Ah, mamãe queria muito te ver. Uhum. Agora eu tô aqui. Uhum. Deixa eu passar. Eu gosto, tá muito feliz. Você tá feliz, mamãe? Aham. Eu tô muito feliz. Mamãe, mamãe, vai ganhar muita coisa legal pra você, sabia? Aham. Né? Culpar tudo, não é? A gente vai conseguir culpar tudo que você quer. Fica aí. Fica aí. Fica aí. É, pra ficar. É, pra ficar. Você queria que eu case mais? Sim, pra vender três bilhões. Três bilhões? Mas mamãe vai ganhar muita coisa ainda. Mamãe não conseguiu ganhar, mas vai ganhar muita coisa, tá? É. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir junto. É. E você cresceu muito, cara. Aham. E como é que tá na escola? Bem. Não, mas ele vê no copô. Não, mas ele vê no copô. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele. Olha o Cinto, não. Tá sabendo tudo aí. É, querido. Olha a máquina de dança. Tá dançando muito, hein? Tá dançando muito, tá dançando muito. Tá dançando muito. Tá dançando muito. É a Pupy Jump? Aham, ela dá uma em Bay Market. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Você me viu com fantasia? Aham. Eu tava com a fantasia de quê? De princesa. Ah, você me viu de princesa? Aham. Que legal. Que legal. Você gostou? Aham. E o amigo da mamãe tava vestido de quê? É, ó. É, ó. É, ó. E aí tá. Dizendo de sapo. Ele tava de sapo. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo.